Boa noite, boa noite, bem-vinda. Boa noite, obrigada. Eu ia dizer tia, doutora Teresa, bem-vinda. É um prazer enorme tê-la aqui. E antes de entrarmos naquilo que é a coisa séria do programa, só para descontrair um bocado, como é que se chama um cão sem patas? Um cão sem patas... Como se chama um cão sem patas? Hum, complicado. Podia sair daqui um disparate. É, né? É mais fácil. Então, como se chama um cão sem patas? Não se chama, vai-se buscar. Vai-se buscar, vai-se buscar, vai-se buscar. Porque ele está sem patas, não é? Ele está sem patas, vai-se buscar. É médica e nós acabamos de sair de uma pandemia. Mas já ouvimos dizer que vem aí outra. É verdade? Ah, não sou futurista. Ah, ok. Como é que eu vou... Ok, então vamos por partes. Diz que o Covid deu os primeiros casos em novembro de 2019. Nessa altura, sendo já médica, tem alguma noção do que é que nós viríamos a viver? Ou, de facto, estávamos todos a paupar terreno novo? Não, é... Por acaso é interessante falar desse assunto pelo seguinte. Nessa altura, nunca ninguém pensou que a pandemia pudesse ter a extensão que teve. E recordo-me que nos prevenimos fazendo uma conferência na clínica Girasol, onde chamamos o secretário de Estado, na altura era o doutor Mopinda, estava eu com uma epidemiologista, uma médica militar e uma virologista. Ok. Para analisarmos toda a situação e conhecermos um pouco o que era o vírus. Inclusive, eu fiz um tour, uma ronda pelo Mercado de São Paulo, porque se dizia que um dos vetores era um animal, um animal que parece um... Um morcego? Não, não, não. Que parece um porco-espinho. Ok. Vou-me lembrar. E que podia ser um macaco e etc. E fomos até à funda e verificámos que, de facto, as pessoas comiam esse animal, comiam macacos, estavam lá pendurados, fomos ao mercado, eu tenho o vídeo de tudo isso, fomos ao mercado e estava uma senhora a vender esse animal e com outro saco, onde ela aproveitava as escamas do animal, que vendia, porque, sobretudo, tinha quem passasse essas escamas para a Suíça, que eram aproveitadas para fazer botões. Na Suíça? Sim, eu vou-me lembrar no fim como é que se chamava o animal. Aliás, podem ver rapidamente aí na internet como é que se chama o animal. Ok, então... Então, por outro lado, falando com as colegas aqui, algumas estavam muito animadas, e diziam, não, não, porque temos muito sol e não vai haver problema nenhum. Pois, porque convide gripe, né? Lembro-me que, não vou dizer o nome, mas lembro-me que uma das responsáveis do Ministério da Saúde até me disse, oh, doutora, isto, uma semana não vamos ter esses problemas porque há muito sol e nós aqui não vamos ter nada. Covid tem meio do sol, né? Claro, quando começou, claro, eu como epidemiologista, eu chamei-a e disse, olha, comecem desde já a fazer a estatística para podermos saber no dia tal quantos casos tivemos, ok, quantos casos foram diagnosticados como positivos, quantos desses positivos tiveram sintomatologia e quantos desses morreram. Se nós não tivermos isso, daqui a uns tempos, quando precisarmos de fazer um estudo retrolectivo, portanto... Já não temos esses, já perdemos muita informação. Perdemos esses dados. Bom, por outro lado, durante todo aquele tempo em que se faziam as apresentações na televisão, nunca apresentaram uma estatística de dia, era apenas falado. Ok. Eu voltei a dizer, olha que é muito difícil, passa rapidamente pelas pessoas, se não houver um gráfico, ponham isso num gráfico, um histograma, qualquer coisa que permita às pessoas terem uma noção durante a semana, de como é que isso subiu, a tensão e etc., o que é que subiu. Bom, não foi muito bem aceito. Mas depois na televisão acabou por... Muito mais no fim, mais para o fim, porque no princípio era só, era só dito. Hoje tivemos X casos. que havia lá em cima o número de uma informação que dizia os casos, o número de casos, o número de... Infetados, com sintomas, sem sintomas, exatamente. Os críticos e os mortos. Exatamente. É muito... É a teimosia, parece que a teimosia é uma coisa que faz parte, não é? Pois. Ou... Ou... Não era bem teimosia. Não sei se era teimosia ou era o facto de quererem centralizar demasiado ou não assustar as pessoas com a informação. Ou... Não sei se não será o facto de ter aqui a especialista, mas não dar ouvidos à especialista. Nós às vezes mandamos as pessoas especializar, mas depois nós achamos que sabemos tudo, não é? Bom, também é isso. Não é? Temos a mania que... Não, tu não sabes nada. Estudaste, paraste mesmo a tua vida, acordaste cedo, passaste do exame para não saberes nada porque alguém que não estudou é que percebe... Porque depois nós ouvíamos os comentários na TV Zimbo de um médico que é especialista, por acaso, e fazia um balanço, uma análise mais assertiva sobre o que estava a acontecer. Exato. Só que era um período muito curto, não é? Davam-lhe aí uns minutinhos. Exato. Mas servia para as pessoas... E tivemos... E tivemos poucos... quer epidemiologistas, quer virologistas na televisão a falar sobre isso, não é? Os especialistas mesmo... Os verdadeiros virologistas foram dois ou três que apareceram. Pois, não é? E epidemiologistas deviam-se servir. As universidades não podem ser torres de marfim. Portanto, deviam ter... O trabalho devia ter sido feito com a faculdade, neste caso concreto, o Departamento de Saúde Pública da Faculdade de Medicina. É que devia ser um dos elementos... Uma das referências, não é? Exatamente. Para exatamente aumentar, melhorar. A credibilizar, credibilizar de alguma forma. Até isso. E já agora? Apesar disso tudo, dois anos, três anos depois, safá-me-nos bem, não é? Parece que inclusivamente a África, por causa de todas as maletas, olha, o Covid é só mais uma. Pois, não, fazendo uma comparação entre o que aconteceu na Europa e na África, que toda a gente estava a pensar que isto não ia ser... Nós íamos a acabar e que eles iam nos invadir agora sim, como nós sabemos. Era uma oportunidade de acabar com os africanos. É, exatamente. Se calhar era essa a ideia, não é? Mas não. E agora estão a realizar estudos, estão a ser feitos estudos que provam um pouco porque é que os africanos não foram tão afetados na sua grande maioria. Uma das justificações é porque o vírus não resiste ao calor e, portanto, nós apanhamos... temos muito só. A segunda é porque temos uma grande imunidade porque já temos tantas doenças que já temos anticorpos para quase tudo e íamos ter para mais eixo. Exatamente. Estas duas questões estão a ser postas agora em análise e parece-me que provavelmente uma das razões da não afetação em massa... Em massa? Podia ter sido essa. E diz também, eu por acaso vi muito e uma coisa que eu não vi nos africanos foi a lamber corrimões. É uma coisa engraçada, não é? Não vi nenhum africano a lamber corrimões, talvez porque nós não temos corrimões. É engraçado, é engraçado. Eu tenho a informação também que faz parte de uma ONG de defesa dos direitos dos seropositivos. Faz parte ainda? Sim, agora eu fundei essa organização, foi a primeira organização que era... Alcida. Alcida, ok. A Associação Angolana de Luta contra a Sida. Ok. Depois, com umas africanas, fizemos a SUA, Society of Women's AIDS in Africa. Ok. Uma associação de mulheres africanas na luta contra a Sida. Só depois, já em 94, Ok. como a Alcida acabou por congregar várias associações angolanas que foram sendo criadas. Ok. Os seropositivos, os amigos dos seropositivos, etc. Ok, nice. E até mesmo, que agora se chama LGTB, Ok. também fizeram parte. Então, criamos a ANASO para congregar todas essas. Porque já tínhamos muitas, chegamos a ter cerca de 300 ONGs de luta contra a Sida. Uau! E de maneira que não houvesse não houvesse compatibilidade. Aqui era uma compatibilidade. Todos fazerem a mesma coisa. A mesma coisa, sim. Criaram uma que fosse a uma. Criaram uma que agregasse todas e que pudesse dividir, separar espaços. Estes tratam da prevenção, estes tratam, por exemplo, do apoio às famílias, estes controlam quem vai à medicação e quem não vai, quem serve de ponta de lança com o Ministério da Saúde para dizer que aqui estão a faltar medicamentos. Precisam aqui, ok. E a ANASO conseguiu uma coisa muito importante que foi criar pontos focais em todas as províncias. E, claro, a Organização Mundial da Saúde e a própria USAID, quando viu que a ANASO estava a trabalhar desta maneira, sem o apoio do governo, propriamente dito, então, eles começaram com uma certa credibilidade. Claro. Apoiaram-nos e passamos a fazer parte do Fundo Global. Ok. Quando isso aconteceu, já tínhamos criado em 2003, portanto, em... Depois da guerra. Sim, depois da guerra. E também um ato devo consultar para proteger um pouco a classe política a que pertenço. Ok. Criamos o Bloco Vermelho do Carnaval. Por quê? Aproveitamos a maior atividade cultural do país para poder fazer a campanha da luta contra a SIDA. Então, criamos o Bloco Vermelho. No Bloco Vermelho, nessa altura, ainda conseguimos levar alguns dirigentes a fazerem parte do Bloco. Ai, foi aí que começou a palhaça. Ah, não, bem. E o primeiro contacto. Foi sério, foi sério, porque conseguimos pô-los em contacto com o povo. Ok, que é uma coisa que deve ter acontecido naquela altura e nunca mais voltou a acontecer. É um bocado difícil, mas durante três anos eles participaram. Participou a Ministra da Família, membros do Biro Político, etc. participaram do Bloco Vermelho. E ganharam ou não ganharam? Não ganharam um dos concursos? Não, nós éramos um bloco de apoio. Nós não éramos um bloco competitivo, não. Era um bloco de apoio. Oh, nice. Com uma música. É hora de lutar e vencer. a Sida, a gente pode vencer. Era uma música que durante muito tempo foi o hino da Sida. Portanto, eu fiquei durante 20 anos a coordenar a Naso, mas ao mesmo tempo trabalhando com uma equipa muito aguerrida, muito séria, muito trabalhadora. E ao mesmo tempo formando-os do ponto de vista não apenas do que era a Sida, mas... Os seres humanos. Do ser humano. Ok. Então tínhamos um grupo que acompanhava os doentes, sobretudo as mulheres, porque muitas das mulheres eram agredidas pelos maridos e nós dávamos um certo apoio. Claro. Nós tivemos... Nunca conseguimos, nunca conseguimos, apesar de dezenas de ofícios feitos ao Ministério da Justiça... Nunca prenderam? Não, ao Ministério da Justiça a pedir que fôssemos instituição de autoridade pública, nunca conseguimos. Era aí que eu ia chegar. Nunca conseguimos um espaço para termos a sede, portanto, conseguimos um quartito ali nas antigas instalações da antiga Faculdade de Medicina, um pequeno quartito, e só agora, depois de eu ter a certeza de que o trabalho da Naso está consolidado, está reconhecido, pelo menos pelas Nações Unidas, pela OMS e o Zaire. Que interesse. Então fizemos a Assembleia Geral e criamos uma nova direção e agora está a pessoa que sempre esteve ao lado de mim a trabalhar, que é o Domingos Coelho, que ficou como presidente da Naso e está a fazer um trabalho muito bom. E a Naso já é de utilidade? Não, até hoje ainda não é. Você está à espera do que mais? porque eu sei que na nossa geração nós às vezes precisamos de bater lá fora para depois ganharmos reconhecimento aqui dentro. Uma vez que a OMS tudo já reconheceu a Naso, não consigo perceber... Nós fizemos... Quem é que deveria dar essa... Só para ir buscar os responsáveis, quem é que deveria dar esse estatuto? Em primeiro lugar, se nós registramos a ONG, temos o certificado de admissibilidade que nos dá o nome, logo temos toda a documentação que pedem no guichê único, como se fosse uma empresa. Exato. Se temos tudo isso, se temos cartas feitas para o Ministério da Justiça a pedir para ser instituição de utilidade pública para não andarmos de mão estendida. Vivemos durante anos à custa das Nações Unidas que nos pagavam os seminários de formação. Nós fizemos centenas de seminários de formação por todo o país. Nunca estivemos concentrados na cidade de Luanda. Fizemos em todas as províncias. E como é que é? Eu acho que esse exercício é muito interessante. Que é, fazia parte, em algum momento já fez parte do governo e até estava na, foi Vice-Ministra da Saúde, mas também teve deste lado. Enquanto eu vou assumir isto como solidariedade? Portanto, enquanto voluntária, enquanto teve na ASO, qual era, era enquanto o quê? Porque, quando começou a questão da SIDA, a doutora Maria Odete Santos Ferreira, que contribuiu com o professor Luque Montagnier, do Instituto Pasteur, para a descoberta do vírus do HIV-2, ela veio a Angola e sugeriu que nós devíamos fazer um estudo para sabermos qual era a magnitude do HIV aqui em Angola. Então, eu fiz um trabalho em seis províncias de Angola, com o apoio do, do Maria Odete, obviamente, porque estava cá. E como é que eu recolhia esses, esses sangues? Eu ia às clínicas, aos hospitais, a todo sítio. o professor, não sei se deve dizer, o Marcelo Grilo, Marcelo Grilo, de Portugal, mandou-me todo o equipamento para eu fazer a recolha dos sangues. Ok, ok. Portanto, eu ia ao hospital e tirava, fazia a recolha, nos tubos de ensaio. E ele mandou-me as geleiras, digamos assim, para a colheita, os contentores, para a colheita, e depois eu escrevia aquele sangue, eu tinha que meter, eu não tinha incubadoras, etc, aqui, ele mandou-me a centrífuga, ele ofereceu-me a centrífuga. Portanto, eu centrifugava o sangue para aproveitar o soro, para que o sangue ficasse por baixo e em cima ficava o soro. Sim. Depois disso, metia nesses contentores que ele me mandava, eram caixinhas pequenas, em que eu mandava aí aproximadamente 20, 30, cada vez, amostras. Pedia autorização à DEFA, estou a falar porque tenho isto tudo, tenho os documentos todos registados e carimbados. Não, mas também ninguém vai nos chatear aqui, essa altura, essa altura do campeonato. A DEFA carimbava, me dava uma autorização, eu, com o piloto da TAG, levava aquilo, estava autorizado a levar, o meu aeroporto, entregava ao piloto, e lá em Portugal já estava alguém que recebia. Então a nossa cidade está em Portugal. Não, o que é grave não é isso. O grave é que o nosso ADN está reservado naquelas, pode-se reservar por 100 anos, Exatamente, naquelas nos contentores. Nos contentores, porque foram mais de 3 mil soros que eu consegui fazer das províncias. fui tanto ao sanatório do Ambo, por exemplo, o sanatório daqui de Luanda, mas também em pessoas assintomáticas, aquelas pessoas com nós que não tinham nada. Aparentemente não tinham nada. ou iam ao centro de saúde para fazer uma análise de malária. Exato, mas afinal... Eu selecionei isso. Os que estavam tuberculosos, os que tinham ido fazer análise de malária, ou por outra doença, ou pessoas que não... que tinham ido fazer exame, por outra coisa que não era... os ditos assintomáticos, os ditos normais, porque não tinham nada. E conseguimos fazer esse trabalho com o professor Luco Montagné, que ele depois apresentou o trabalho. Luco Montagné foi prémio Nobel da Medicina em 2008. Ok. Portanto, ele publicou o trabalho, o trabalho está publicado. Felizmente, pôs os nossos nomes, a Maria Odete Santos Ferreira, da Teresa Cohen. Nós, Angola, digamos, depois disso, praticamente... E é aqui que eu queria chegar, que é como é que é... Qual é a sensação de fazer parte da máquina e depois estar deste lado e ter tantas dificuldades para conseguir assegurar que a máquina funcione? Não sei se está para perceber. Que é do género... Eu já estive deste lado, mas agora estou aqui a tentar fazer alguma coisa. E o que eu estou a tentar fazer e que estou a fazer graças a instituições internacionais vai vos beneficiar. E vocês não me permitem ser utilidade pública. Como é que é essa sensação? Como é que isso fica? Na hora do voto? Não muda aí qualquer coisa? Pois. Não. Na hora do voto, antes de falar do voto, eu... Eu desde... Desde muito nova... Eu sempre fui uma pessoa... Ativa. Não. Persistente. Quando eu acredito numa coisa, eu vou até o fim. Aliás, tem um... O Arnaldo pode confirmar. Se eu tenho a certeza que eu estou a dizer uma coisa na qual eu acredito que isto é que tem que ser... Exato. Vamos até... Eu vou até o fim. Ok. Eu não desisto quando eu acredito que tenho razão em relação a uma determinada coisa. Não desisto. Ok. E então, a situação foi de tal maneira que... Já vou falar do voto. Mas a situação foi de tal maneira que eu tive que montar na cave da minha casa uma espécie de laboratório porque para... Para fazer a centrifugação e etc. Exatamente. Precisa de um ambiente. Tive que montar... Tive que montar um fogão. Estes fogões normais. Ok. Não é? O professor... O professor Luque Montanha avisou-me qual era a temperatura que tinha que pôr o sangue. Isso está tipo... Era... Foi quase... Como quem cozinha drogas em casa. Foi quase uma coisa doméstica. Só que ninguém entrava ali, não é? Oh, exato. Nenhuma pessoa da minha família entrava ali. Ok. Mas tive que pedir explicar ao meu marido... Qual era a situação? Qual era a situação? Que eu estava bastante motivada naquilo. Não é? E que eu tinha a certeza que... Ia dar resultado. A coisa foi de tal maneira que numa reunião em Badagre e o professor... O professor... O professor... Em 1988... O professor Luque Montanha... Está a ver? É uma figura. Ok. É um prémio Nobel. Exato. Então, eu vou com o meu trabalhito ainda em stêncil. Aquelas folhas aí... E apresento-lhe e tal. Eram os primeiros casos de sida associada à tuberculose. Ok. Luque Montanha... A Maria Odete disse... Não, ela fez isso lá em Angola e tal. Eles nem sabiam bem onde é que era Angola. Mas enfim... Chamou lá para ti, está para vir. Então, ele pediu-me para explicar o que é que eu tinha feito. E começa a conferência dele. Com os dados... Olha, vou-vos mostrar... Uau! Uma jovenzita que veio da África. Eu disse... Não, eu não vim da África. Eu vim da Angola. Fico em África. Mas é Angola. Então, ele... Nem parece. Para facilitar com que nós vamos a Portugal, não é? E ele apresentou... Começou a conferência dele apresentando... Os dados sobre tuberculose. Que ainda estavam escritos à mão. Eu tinha feito uma tabela à mão, etc. Tudo é bom. Não é? Foi. Agora, em relação ao voto. É como eu lhe digo, eu sou uma pessoa fiel. Eu sou fiel. Fiel aos meus princípios. Fiel naquilo que acredito. E o voto é feito com toda a consciência. A consciência. Portanto, o facto de haver no processo constrangimentos desnecessários não altera depois, no final de 4 ou 5 anos. A propósito do voto, por exemplo, quando me chamaram, isto há 20 anos atrás, 20 ou 30, já nem sei, quando me chamaram para fazer parte, por exemplo, da lista do MPLA para a Assembleia Nacional... Você começou em 90 e... Em 90 e... 8 ou 2? Não, eu fui logo das primeiras. 92. 92. 26 de novembro de 92. 92. Reuni alguns elementos da minha família para dizer que... Olha... Ninguém me pede nada. Ninguém me pede nada. Não, não sei. Agora é a minha vez. Não foi. Vocês sabem que não foi a minha vez nenhuma. Eu chamei alguns membros da minha família e disse, olha... Chamaram-me para fazer parte da lista do MPLA. Claro, houve um grupo que disse, onde é que tu vais meter, depois não te queixas, não venhas para aqui dizer, que nem. Mas tive uma pessoa. Uma pessoa. Por acaso, a minha madrinha de casamento e a minha prima. A minha prima Adélia Cohen. Que disse, olha... É estupidez se tu não aceitares. Porque primeiro eu conheço-te. Tu gostas de estar na política. E não eras coerente contigo próprio se dissesse não. Portanto, a minha opinião é... Entra. Se alguma coisa correr mal, tens um ombro para chorar. Portanto, foi a única... Uma das pessoas que, na verdade, me apoiou. Para além do meu marido, obviamente. Mas foi ela que me deu toda a força. De forma que, quando eu tinha qualquer problema menos, menos agradável... Era com ela que desabafavam, não é? Não é? Portanto, ela tem uma coleção de... Ok, ok. Então, agora vamos para uma parte ainda mais interessante, que é... Eu penso que quem escreveu isso, na altura, foi o Celso Malavolonek. Que é o comportamento arruaceiro dos Sisu dos deputados do MPLA. A declaração do líder parlamentar da UNITA, que em nome do povo soberano de Angola, em nome do povo... Não podemos e não iremos participar nesta fraude à Constituição da República, em 2010, 2011. Não sei se você lembra. E foi aí que a deputada Tereza, com a frase lapidar, disse... Vão-se embora e não voltem mais. Lembra-se? Fantástico, fantástico. Sim. Dizem que eu disse exatamente isso. Exato. Vão-se embora e não voltem mais. Não. Isso até está na internet. Exatamente. A frase não foi essa. Qual foi? A frase foi... Quem não concorda, costuma dizer-se... Quem não está bem... Retira-se. Retira-se. Ok. A frase foi essa. Não foi dizer... Ok, ok, ok. Quem não está bem, que se retire. Quem não está bem, que se retire. Ok, ok. A frase foi... Ok. A pergunta é... Claro, depois já... Sim, mexeram. A pergunta é, mais de dez anos depois, vendo como as coisas estão hoje, teria dito a mesma coisa? Eu teria não concordado com quem não concorda com aquilo que eu disse. Se eu concordar... Se eu estava de acordo naquela altura com aquela Constituição... Não ia alterar... Não me vou esquivar de dizer que na Constituição de 2010, depois de discutida, tivemos que assinar. Exatamente. Eu era deputada, eu assinei. Portanto, se eu assinei, quer dizer que eu concordei com aquela Constituição. Naquela altura. Exatamente. Decorridos... Mais de dez anos. Mais de dez anos. E hoje mais maduros. E hoje até com outra maturidade. E até porque aquela Constituição também foi feita à pensada numa pessoa... Aquela Constituição, hoje, hoje, reconheço que foi feito com determinada intenção, determinado modelo, que em alguns aspectos eu concordo ainda, eu revejo... Vejo, eu tenho na minha banca cabeceira uma coleção de livros que de vez em quando vou foliando. Enquanto o Arnaldo adormece, eu posso ligar aquela luz que não o incomoda. Ele dorme, ele dorme depressa. Eu vou lendo. Tenho lá a Constituição de 2010. E de volta e meia vou ver aquela Constituição. Então, até há um artigo sobre a questão de... Como é que chama isso que estão a fazer agora, Isabel? Que é chamar uma pessoa de fora à força... Reparteamento de capitais? Não. Não. Nessa eu não vou. Nacionalizar também, não? Não. Dizer que ela está na lista da Interpol, mas ela não está na Interpol. É isso. É essa coisa. É isso. Não é isso. O artigo... O artigo 83 da... Ok. Diz que não se pode fazer, não se pode... Ok. Mandatos de captura? Mandatos de captura, sim. Nenhum cidadão angolano, não sei o quê. Mas isso é cidadão angolano, não é? Agora, quem não é cidadão angolano... A Isabel José dos Santos é diferente. Mas estávamos a falar de... Era precisamente sobre... Tentar perceber, dez anos depois... Ah, dez anos depois. Como é que nós estamos a viver aquela, em aquela Constituição. Dez anos depois, evidentemente, se eu pudesse participar na Constituição, há artigos que eu... Alteraria. De certa maneira, absolutamente. É. Um ou dois poderia deixar ficar com uma pena de morte, etc. É, não é? Principalmente para os marimões... Não é para os marimões... Para quem roubar-se, não é? Nós acho que... Não. É possível que nós precisemos de leis mais... Mais severas? Ah... Não. Porque senão é só roubar, entrar, ficar uns tempos e depois sair, não é? Mas a lei faz-se e depois não há nenhum... Não se compra, não é? Não. Pior do que isso, uma lei tem que ter um regulamento. Ok. A lei tem que ser regulamentada. Só se faz a lei e depois não se diz como é que se ela executa, não é? Faz-se a lei e depois não se diz como é que deve executar, quais são as... São os nossos juristas. Quais são as obrigações daquela lei. Exatamente. Não é? Ok, é mais complicado. Isso dificulta um pouco. Eu, nessa questão, eu não sou tanto a favor de... Eu sou mais a favor da educação. Uma educação cívica, que é bastante difícil mudar as mentalidades, demora anos, não é? Exatamente. Há uma coisa que aqui não se faz, hoje em dia, que é trabalhar as questões de ética e de ontologia. Mas já se fez? Já se fez? Já se fez, no passado. No passado. Do Cuxinho Neto, do José Eduardo, eu só vou ter noção. No passado. No passado. No passado. No passado. No início de cada um deles. Ah, bom, é isso, não é? No início. No início, há sempre aquela coisa, não é? Tenta fazer alguma coisa melhor. Ah, ah, ah. Depois, com o tempo. A moral e a ética entraram num bar e pediram leite quente. Estragou tudo. Estragou tudo. Como se chama um marimbondo que nada lhe acontece? Um marimbondo que nada lhe acontece? Deixa-me lá ver. O que é que nada acontece a um marimbondo? Como se chama um marimbondo que nada lhe acontece? Olha, eu acho que deve ser salalé, porque... Porque o marimbondo só fica e vai embora. Agora, um marimbondo que nada lhe acontece? Chama-se militante. Ah, não, 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 não. Não, não, aí estamos em total desacordo. Ainda bem que vivemos num país democrático, graças aos marimbondos. Como eu estava a dizer... Não, e vivemos. Não, vivemos, vivemos. E vivemos, então não temos democracia. Sim, sim. É só perguntar à oposição se foi à televisão na altura das eleições. Mas sim, claro que sim. Se calhar não quiseram. Por acaso é uma coisa que eles têm pouca vontade. Eu também acho, eu também acho. Podiam não ter transporte, por exemplo, podia ter subido. Nós gastámos tanto dinheiro para os deputados não andarem a pé, mas eles podiam não ter transporte. É verdade, é verdade. É Lexus. O carro podia ter avariado, podia ter subido. Ou se calhar desviamos o dinheiro das estradas, mas há muito tempo atrás. Desviar como? Eu também não percebo como é que... O dinheiro não tem pernas para ser desviado. Como é que vem essa expressão do desvio? Não é roubo, é roubo, não é? Não, não. É muito diferente. Então, como é que nós conseguimos... Desviar é, por exemplo, deslocar. Agora, roubar é tirar. Portanto, uma coisa é desviar, outra coisa é apoderar. Ou seja, imagina, se eu tiver um dinheiro e é para as estradas e eu desvio para a minha quinta, é só desviar. É a minha quinta, mas é um desvio, porque o dinheiro estava lá. Foi. Agora, se eu pegar nesse dinheiro que era para as estradas e gastar com as minhas amantes, é roubo. É isso? Bem, temos que provar. Temos que provar. É verdade. Primeiro, temos que provar... É verdade. Temos que provar que o dinheiro foi para a quinta. Pois. E depois tem que provar que a quinta é minha. E depois tem que provar que aquela é amante. Ah, ah, ah. Isso ainda é mais difícil. Ah, isso é, pois. É só dizer que não. É muito difícil provar. Neste caso, já abandonou a presidência da ANAS? Já. Já não tem qualquer tipo de ligação? Sou presidente honorária. Honorária. Nice. Forever. Forever. Não ganhei nada por isso, não é? Nunca ganhei nada. Nunca ganhei nada. Eu gosto, é os solidários é que eu gosto. Ah, as pobres. Uma vez que está a acompanhar, só para fecharmos esse assunto, como é que está o programa de ação para o quadriênio 2019-2023? Programa de quem? Do, eu deduzo que seja ainda da ANAS? O programa de ação? Não, não. Eu neste momento sou presidente honorária. Ok. chamada apenas para as reuniões e para dar qualquer conselho que eles necessitem sobre certas matérias. Então não tem, já não está... Não estou envolvida em atividades executivas. Ok. Então, e qual seria, no caso, a diferença entre a ANASO e o que nós temos que é o Instituto Nacional de Luta Contra a Cida? É mesmo? É o estatuto? Não. A ANASO é uma atividade civil. Ok. Da sociedade. O Instituto é uma instituição pública? O Instituto é uma instituição que pertence ao Estado. Ok. Já agora, será que nós, cidadãos, temos acesso aos números do Instituto Nacional? Bom, tem que haver estatística, não é? Pois, aquele problema que já estávamos desde os anos 90, não é? Desde os anos 90. Nunca mais, a estatística, nunca mais, o Departamento de Estatística, o Instituto de Estatística, nunca mais divulgou dados, quer sejam disto, de qualquer doença, como da Cida, ou de outra qualquer, como também nunca divulgou dados de outras empresas relativas à agricultura, sei lá, à ciência. Pois, já que estamos a falar de dados, é uma curiosidade que eu tenho. Chegou a ter acesso às atas afixadas das eleições? Eu sei que a CNE deveria... Mas só por curiosidade... Não, não, não. Boa, boa. Nós angolanos, nova geração, temos muito poucas referências históricas. E eu vi recentemente que falava precisamente sobre isso, sobre o facto de que nós não temos muita... Nós sabemos muito pouco sobre a nossa história. Aliás, recentemente descobrimos com o Gangula, afinal foi à escola no domingo, o Manduma, afinal, andava no ginásio, a Rainha Ginga, afinal, tinha feito cabelos no Brasil. Portanto, nós fomos descobrindo algumas coisas. O que é que nos falta, enquanto nação, para nós começarmos a dar mais valor a essas figuras históricas que quer de uma forma, quer de outra, fizeram e fazem parte de nós? Porque nós acabamos de ser um pouco delas. Eu também há pouco tempo fiz uma entrevista à Televisão Pública de Angola, onde falava sobre isso. Eu penso que aí a juventude nos deve culpar, sim, me é a culpa também, pelo facto de não termos ainda tido a coragem, quer de escrever, quer de, em vários momentos, fazer conferências que podem ficar registadas sobre o que foi o passado, o nosso passado político, a nossa participação e até o porquê do nosso envolvimento nesse processo revolucionário. Cada um teve as suas motivações para entrar. Eu, o que posso fazer, me é a culpa de não participar tanto a divulgar as questões e até a escrever, porque sempre coisas justificativas de que tenho este trabalho, agora tenho que ir a esta aula, agora tenho isto, tenho que ir a política e não fazemos. Mas tivemos motivações das quais, modéstia à parte do meu orgulho, porque não me meto em trabalhos que eu não acredito e que não acredito que sejam para a nação. Eu sou uma pessoa que me meti na política, foi uma entrada, assim, como eu costumo dizer, Malembe, Malembe, não foi, cheguei agora, já estou, eu até porque nem sou daqui de Luanda, eu sou de Benguela, portanto, os acontecimentos dos anos 60, aquilo que se viveu aqui em Luanda, não foi o que eu vivi em Benguela, portanto, eu vinha tranquila para Luanda, para continuar até os meus estudos, só que chego aqui e encontro parte da minha família já envolvida na política. Exatamente. E, como tal, não consegui o passaporte para sair do país. Fiquei. Fiquei, mas o meu primo, que é o marido dessa minha prima Adélia, que infelizmente morreu há pouco tempo, o meu primo Zeca Cone, que é padrinho de casamento do meu marido, disse, olha, não vais ficar agora em casa sem fazer nada, ou vou-te arranjar um emprego. E arranjou-me um emprego no Liceu Salvador Correia, na Secretaria. E já aí, eu tinha contactos com esta juventude, naquela altura eram todos jovens, já com as ideias revolucionárias ou políticas como que eram. Ok, com independentistas, não é? Ora aí, está. E uma das coisas que eu fazia no Liceu, agora posso falar. Agora, agora. Agora já posso falar, naquela altura estava bem caradinha. Era, por exemplo, se aparecesse uma pessoa, e apareceu, por exemplo, o Pinto João, o João Pinto João, que também já morreu, portanto posso falar, que tinha assim um defeito na perna e chegou até ao Leopoldi, ele não tinha dinheiro para pagar o selo da matrícula. Ok. E a Jefe de Secretaria era uma pessoa que, sendo angolana, mestiça, era toda... Para a frente, é que se... Quer dizer, devia ser deltónica, olhar para ela, devia pensar que era de outra natureza. Eu, quando tinha que receber, eu estava na Secretaria, receber os registros. Aqueles que podiam pagar o selo, eu colava assim, devagarinho, não é? A Dona Joaquina assinava e tal. Os outros, eu e mais duas colegas que trabalhávamos lá, apontávamos no papel os selos que nós tínhamos tirado. É. Fazíamos a matrícula dos que não tinham pago o selo. E depois... Mas avisávamos, é para ver lá, não nos deixe ficar mal durante tanto tempo, vai lá arranjar o selo, arranja aí. Aí é que começa o pânico. O pânico começou na escolinha, na escolinha. Não era pânico. Era com selos, hoje estavam fazendo goçado de desaparecer. Oh, oh, oh. Era para apoiar aqueles camaradas angolanos. Porque eram, sobretudo, as pessoas que tinham, que eram de um nível bastante mais baixo, que não tinham dinheiro logo para... E se não fizessem a matrícula, teriam um ano. Exatamente. Então depois a gente andava ali sempre a 30 anos. Deus nos livre que eles perdessem um ano. Os alunos hoje, logo se vê. Mas antigamente, Deus lhes livre, não é? Pois, não. Mas eram bons alunos, felizmente foram bons alunos. E o resultado é o que se vê hoje em dia. É verdade, muito bons alunos. Muito bons alunos. Não, esses foram bons alunos. Esses foram mesmo, não é? Esses foram, com ajuda foram mesmo. Foram, foram. Alguns já morreram, portanto... Graças a Deus, também não estamos aqui para... Não é para ficarmos para sempre. Não, não é para ficarmos para sempre, não é? Não posso dizer isso porque nós também já estamos na fila do shake-in. Mas eu acho que a vida é isso, não é? É a substituição. É estar confortável com a mudança, não? Quem é apressado, vai para a fila do shake-in. Vai da frente, não é? Eu não vou passando para trás. Tranquilo. Então, e mediante este cenário, em que nós, claramente, temos faltas de figuras, nós, eu volto aqui a puxar a brasa para a minha sardinha, que é a nossa geração, eu acho que nós temos muitos mais velhos que nós temos bastante consideração, reconhecemos bastante, mas eu acho que é muito individual. Eu conheço, eu tive acesso a essa pessoa, então eu sei o que é que essa pessoa traz para a mesa, mas, de um modo geral, a Angola, nós não sabemos o que é que essas pessoas, de facto, fizeram para nós chegarmos, para estarmos como estamos. Toda a razão. É. Toda a razão. Eu acho que, a partir de uma certa altura, essa geração mais velha, que são autênticas bibliotecas, bibliotecas não apenas do seu saber intelectual, cultural, etc., mas bibliotecas de todo o processo da construção deste país, ou não são ouvidas, ou não são chamadas, porque, também há esta situação, quer dizer, uma pessoa não se pode intermeter a festas e casamentos e matrizados, só vai quem é convidado. Ok. Se não convidam as pessoas, se não as chamam, é evidente que, também, a partir de um certo momento, algumas dessas pessoas foram ficando tão desencantadas com o processo, que elas próprias se foram afastando. Afastando. Quer dizer, há também essa dualidade, o de não chamar e de elas próprias se afastarem, porque, ou não se sentem, não se sentem confortáveis com a situação. Eu, como lhe digo, caro Tiago, eu sou uma pessoa, eu sou uma pessoa, um bocado perseverante nestas situações, se eu acho que tenho que estar, eu estou lá, eu não... Não, mas acho que isso também... Eu tenho compromissos, eu tenho um compromisso. Ok. Eu tenho um compromisso, não apenas para comigo, mas para com o legado que a minha família deixa. É um legado de família que eu tenho que manter, que eu tenho que honrar e que eu tenho que continuar a mostrar que, para a construção desta nação, nós também participamos, membros da minha família participaram com honradez, não foi com caranguejadas, foi com honradez. Caranguejadas, caranguejadas. É engraçado que é uma palavra que pouca gente ousa usar. O facto de que o meu legado tem honra. Às vezes tem dois duplexes, mas honra, honra, isso é muito bonito. É importante. Até para se fazer país, eu acho que é essencial. Eu acho que isso é essencial, é fundamental. E eu recordo-me que, por exemplo, recebi de uma parente da nossa família, que quando se foi embora para a luta, ela disse, tratava-me por um nome que poucas pessoas conhecem, mas às vezes era quilomba, outras vezes era tele, dizer, não desistas, porque as coisas não vão ser boas nem para o teu tempo, nem para os teus filhos e quem sabe para os teus netos. Mas vão ser boas. Eu já vou e meus netos. Nos venderam um sonho, né? Angola é um sonho que só pode ser mesmo, né? Pois, mas se lembrar de uma frase, não sei quem é, deve ser do Kafka, uma coisa é o ser, o ser que diz e o ser que faz. Ok. Uma coisa é dizer que vou fazer, outra coisa é fazer. E quando uma pessoa diz que eu vou fazer isso, o que ela diz que vai fazer, pode ser contabilizado. Hoje em dia já há os índices de seriedade. Ok. Ok. Se eu disser eu vou construir um, sei lá, eu vou... Método de Superfície. Ah! Novo Aeroporto Internacional. Ok. Posso pegar nisso com toda... Autarquias. Não, das autarquias é outra coisa, mas o método de superfície é uma coisa física. Exato. Se eu disser eu vou construir, eu vou pôr a funcionar o método de superfície... Em 2011. Seja a data, eu, essa frase... Tem que ter valor. Eu posso calculá-la através de um índice de seriedade. Uhum. Eu, para fazer o método de superfície, eu tenho que saber qual é o material que eu vou usar, durante quanto tempo, quem é que vai fazer... Concurso público, nada da dedicação... Exatamente. Todos esses aspectos têm que estar identificados. E depois, se algum deles falha, eu vou à minha tabela de índice e digo... Disse isso, não fez. Disse isso, não fez. Disse isso, não fez. Então, o índice de seriedade é nulo. Exatamente. Ou é pouco sério. Ok. Ou não é sério. Quer dizer, hoje, já não se pode afirmar nada que não possa ser quantificado. A refinaria do... Do Cabinda ou do Bito? Ou de uma refinaria que vai estar pronta no início de 2022. Mas vamos entrar agora para 2023. Ah, ainda temos três dias. E nesse processo todo, ainda teve tempo para ser professora? Não, ainda sou. Sim, sim. Ou seja, com isto tudo, ainda tem tempo para ser professora. É das... Ui, é das... Profissões? Não, é das atividades que eu mais gosto. Ok. Em primeiro lugar, porque eu gosto de ensinar. Obriga-me a estudar. E apesar de dar aulas desde 1971, quando eu era ainda monitora... Uau. Uau. Eu sou catedrática neste momento. E digo, digo, redigo e te digo que não deixo a academia enquanto a universidade não for capaz de jubilar os professores. Porque um professor não se aposenta. É jubilado. Então, como ainda não conseguiram preparar a jubilação, eu não me aposento. Agostinho Neto, problema sério. Sério, eu tenho que ser jubilada. E a jubilação é um ato feito com toda a dignidade. Claro. Eu, com trabalhos publicados, com certificados mais do que registados, com 52 ou mais anos de docência e de trabalho. E também porque eu acho que na faculdade e com os tempos que vivemos na nossa sociedade, é preciso que, ainda que eu não dê, por exemplo, uma cadeira de epidemiologia, dê as aulas todas, mas escolher dois ou três temas, sei lá, o método epidemiológico que obriga ao raciocínio, por exemplo, as aulas de ética e de ontologia, sou eu que dou. Ok. A história da medicina, sou eu que dou. Escolher algumas aulas, já não dou todas, mas também é para poder passar para a nova geração uma certa modéstia à parte. Uma certa imagem, uma certa figura de como deve ser o professor catedrático, como deve ser o professor. Exatamente. Eu, às vezes, explico, quando dou as minhas aulas, por acaso, por acaso, não, não foi por acaso, é mesmo assim. Eu tenho recebido da parte dos meus alunos e ex-alunos, às vezes, alguns já são também avós e etc. Doutor e tal, professora, chamam, professora, não se lembra de mim? Eu disse, não, vocês é que têm que se lembrar de mim, porque são tantos, durante tantos anos, não é? Mas eu gosto, porque me obriga a estudar. Isso é bom. E digo-lhe, apesar de dar aulas e ter feito um pequeno livrinho de bases gerais de epidemiologia para os meus alunos, porque não temos bastante bibliografia, apesar disso e apesar de ter o livro, eu nunca, nunca, o mínimo que eu tenho para preparar uma aula são sempre duas, três horas. Porquê? Porque a ciência evoluiu muito, o que eu aprendi como médica, hoje já não é a mesma coisa. Todos os dias estão, eu sou do tempo do raio-x, agora há toda esta imagiologia que modifica completamente o diagnóstico, não é? Então, é preciso estudar todos os dias. Então, a aula que eu dou hoje não é a mesma que eu dou na próxima semana. Ok. Eu já fui pesquisar mais um bocado e já sei mais alguma coisa. Mas gosto, gosto da docência. Deixe-me já dizer, nós temos um humorista que é médico, que é o Collor. Quando nós estivemos juntos a última vez. Depois, no lançamento do livro. Do sério, exatamente. E o Collor é, atualmente, dos melhores humoristas que nós temos no país. Sendo aluno. E é um achado, porque ele licencia-se no mesmo ano em que a polícia, sem querer, dispara para baixo, mas está na cabeça do médico, o Silvio Dalla. Então, para nós é quase que o sonho angolano, que é um médico sobrevivente que faz humor. Quando ele soube que nós íamos entrevistá-la, o que eu registrei foi o brilho no olho dele. Ele dizia, é minha professora! E depois não é só a minha professora, é a minha professora, tipo, no sentido de orgulho, porque ele olha para si, ou para o que ele aprendeu, para o tempo que teve. E é só, pelo menos da imagem que ele passa, é só coisas boas, inclusivamente o facto de ser demasiado, aqui chamam chato, mas é exigente. Mas como ele também está aqui nessa escola, ele sabe o que é exigência, então já está à vontade. Mas na altura, ele dizia, é minha mucota chata, chata, mas não, é mucota. E então eu percebi que nós, de facto, ainda temos, nós ainda temos essas bibliotecas, essas verdadeiras bibliotecas, essas verdadeiras referências, mas por alguma razão, nós, se calhar nós já não vemos tanto TPA, porque depois também tem isso, a nova geração, a nova geração já não para tanto para ver televisão. Não persiga! Pois, lá está, e depois, de alguma forma, eu acho que nós precisamos de resgatar todos esses nossos valores. Pois, tem tudo no telemóvel, já não precisa. Às vezes não há saldo, e às vezes não há luz, e depois não há bateria. Não, o saldo também pode ter, porque pede ao amigo, manda só. Manda só! A publicidade da Unitel, what, what? Manda só! Portanto, é fácil. E, principalmente, por ser professora, eu queria perceber qual é a sua visão relativamente ao que tem acontecido ultimamente. Eu, por exemplo, sou fruto daquilo que eu considero desgoverno. Nos anos 90, 2000, os professores estavam em greve, eu estudava no Canini, na altura, os professores estavam em greve, e entraram em greve, assim, uma cena de um ano, e eu tive que sair de Angola, fui estudar para fora. E, hoje, isso sou eu já um privilegiado, hoje, os professores voltaram a estar em greve. Nós vemos imagens, que eventualmente alguém vai nos dizer que é falso, de guardas e empregadas a controlarem testes de alunos, alunos que eventualmente um dia vão estar na Assembleia a votar por nós. E eu quero perceber, na visão de uma professora, como é que vemos essa situação da educação no país atualmente, fora o facto de que já tivemos uma reforma que não valeu de nada. Para mim, uma frase que não é minha, mas que eu costumo repetir. Se as pessoas pensam que a educação é cara, imaginem a coleção de analfabetos. O que é o que estamos a viver hoje? Eu assustei-me, por um lado, com a situação que aconteceu ali com o Nagrelha. Ok. Quando, no funeral do Nagrelha, eu vejo aqueles milhares, não sei se seriam milhares, se estou a exagerar, de pessoas, num dia daqueles... No meio da semana. No meio da semana. Das duas, uma, ou não foram trabalhar ou não têm emprego. Ok. Depois, aquelas atitudes de brutalidade também me remeteram à necessidade de uma educação cívica urgente. Portanto, para mim, a educação é prioritária e é fundamental. Eu costumo dizer que há países que estão em guerra o ano todo, a vida toda, no caso de Israel, por exemplo. A guerra ali não para-se, não é entre eles, é cozinha. Mas a educação, a instrução, a investigação, se for à AIFA, vai ver como é que funcionam aqueles institutos. No entanto, a própria juventude é que faz a segurança dos hotéis, de todos os hotéis. Fazem segurança e têm um determinado trabalho desde cedo, mas todos eles são formados ou são formados em alguma área. O que nos falta aqui é mesmo o ensino de base, porque se acabou com as escolas de magistério. Se eu estou a dizer alguma coisa que não é verdade, que me corrijam. Mas eu conhecia uma escola de magistério que ficava na Vila Alice e nunca mais vi nenhuma. Ora, as escolas de magistério preparam o professor para as aulas da primária. Ok, a base. Da base. E, para dar aulas ao ensino secundário, portanto, eu chamo base, vou voltar ao meu tempo, primeira, segunda, terceira e quarta classe, é a base. Ok. Mas essa quarta não é a quarta classe do antigo? Não, pois, mas pronto, essa quarta. Ok. Depois, quando se entra no ensino secundário, só davam aulas no ensino secundário as pessoas licenciadas. Ok. Não é uma pessoa qualquer que nem sabe matemática, não sabe nada. E que vai dar aula. E que vai dar aula de matemática. É por isso que uma boa parte dos angolanos fogem, ou têm medo, ou não gostam da matemática. Da matemática. Para eles, a matemática é um bicho de sete cabeças, não é? Quando, afinal de contas, é... tudo é matemática. Números, dados. Tudo é contável. Exatamente. Tudo é matemática. Da mais simples à mais complicada, das equações a um mais dois, tudo é matemática. Então, eu penso que é o ensino de base que tem que ser sério. No ensino de base, nós não podemos brincar. E uma coisa que me entristece, posso falar nisto aqui porque também já falei na televisão, e era pública. O que me entristece é que a minha filha, os meus filhos, a minha filha e o meu filho, ainda estudaram na escola pública. Ok. Mas os meus netos já não conseguiram estudar na escola pública. Ou seja, piorou a situação. Foram para a escola francesa, porque se eu já, se o meu avô já é doutor, se eu já estou formada, se a minha filha já, o meu neto, toda a gente quer o melhor para si. Então, pôr os meus netos na escola francesa... Já doeu. Já doeu, porque vão falar com a minha avó como? De mamarim, de vagarim, vão falar como? É. Não é? É. A minha divangula. Mas a minha divangula frente, quer dizer, não dá, quer dizer, foi... Doeu um bocado. Claro que fiquei contente, porque o nível deles hoje é muito alto. É outro, exato. É, é muito alto. Mas não deixa de ser triste eu pensar naqueles que não têm as mesmas oportunidades e as mesmas facilidades. Claro que nos custou muito, não é? Não foi fácil. Não foi fácil, porque o ensino nestas escolas é muito caro. E então foi preciso uma solidariedade de família para nos podermos apoiar. E mesmo nas escolas privadas angolanas, é caro, o ensino em Angola é caro, não? Que nós não podemos considerar... Eu, em relação ao privado, tenho duas citações. Não levo, não é? Não discordo que haja ensino primário ou secundário privado. Sim. Desde que os conteúdos de ensino sejam... Iguais a todos? Sejam conteúdos relativos àquilo que o Estado... Ok. Mas isso é responsabilidade do Estado, não é? É uma responsabilidade do Estado que o currículo de uma escola privada seja igual ao da escola pública. Exatamente. Isso é um aspecto. O segundo aspecto, por exemplo, falando de ensino, já assim no geral e subindo até o ensino superior, eu sou contra as universidades de medicina privadas. Oh, claro. Claro. A faculdade, o ensino de medicina tem que ser público. Uhum. Porque se o ensino da medicina fosse público, todo o investimento a ser feito... Ia para ali. Ia para os hospitais e para os centros de saúde públicos. Agora, o que nós temos é uma universidade privada em Barcelona, que é complicado, não é? Sim, mas, por exemplo... Não, quer dizer, agora... Essa da Barcelona, eu conheço... Os especiais, quando estão doentes, vão para Barcelona. Deve ser uma universidade privada. É... Barcelona tem... Não tem universidades, mas tem hospitais. Tem hospitais, né? Tem hospitais privados. Mas, eu estou a falar do ensino. Não estou a falar... Não estou a falar dos hospitais. Não, mas eles ensinam ou não ensinam, o que é para ir para... Quando estás doente, Barcelona. Não, mas vão para os hospitais, não vão para a faculdade. Não vão para a faculdade, exato. O meu problema é esse, não estudaram. Estudassem, faziam aqui. Não, estudaram. Estudaram? Portanto, que estudaram, conhecem o mapa e conhecem... Ah, geografia, geografia. Não era... Não seria interessante... De vez em quando, principalmente por causa desse problema que a África tem, dos líderes serem muito mexilhões. Não seria interessante, a médio e longo prazo... Os líderes... Os líderes serem mexilhões. Mexilhões. Não, aquela coisa faz-se aqui, teta. Então, não seria interessante, a médio e longo prazo, nós ponderarmos a ideia. Porque tem-se falado um bocado nisso. Que é, por exemplo, os ministros de determinados países estarem proibidos. Por exemplo, o ministro da Saúde não pode ir ao hospital fora do país dele. O ministro da Educação não pode pôr os filhos fora da escola, sem ser numa escola pública. Não seria algo a ponderar? Uma vez que nós estamos constantemente em loop, no sentido de que vamos melhorar 500 mil casas e depois as pessoas não estão... Não seria... Não sei. Não, aqui há duas situações. A primeira é que, se o ensino fosse público, evidentemente não havia oportunidade de pôr no privado. Exato. Portanto, é por isso que eu insisto que exista ensino público e melhorar cada vez mais o ensino público. Fazer as escolas de magistério para preparar... Os professores. E depois, no secundário, ter os licenciados e aí tínhamos possibilidades de empregar toda a gente com salário compatível. Porque eu vou dizer, por exemplo, um professor catedrático... Sim. Nas nossas universidades ganha à volta de 500 mil quanzas. 500 mil quanzas. Um professor catedrático. Catedrático. Com catedra. Isso quer dizer que... E são quantos anos? Só para as pessoas perceberem... Até quando é que tu chegas a catedrático? São quando tens que dar aulas durante quanto tempo? Ou tens que fazer quantas... Bom, tens que passar... Aqui é um bocado difícil, mas... Começas com monitor, depois és assistente, depois és assistente graduado, depois assistente não sei das quantas e depois chegas... Para chegares a professor, começava-se com professor titular e depois o titular passa a catedrático. Ok. Todo esse percurso demora no mínimo entre 10 a 12 anos, se não mais. Ou seja, então nós estamos a dizer que professores trabalhem 10 a 12 anos para receberem 500 mil quanzas. 500 mil quanzas. Sim, agora imagina... No meu caso, em que estou... É óbvio que vão roubar. É óbvio que vão roubar. Agora, pensando bem, com esses valores, é óbvio que vão roubar. Não dá, professor. Vão ser que deixasse corromper, não é? A corrupção... A corrupção é outra coisa, já... É, a corrupção não poderá ser eu que de facto estou a trabalhar em prol do meu país e dou no litro, que deveria receber mais e não recebo. E então vou pedir aos meus alunos para aproveitarem trazer educado. Não, não, não falo dessa situação. A minha opinião é que teríamos que fazer uma revisão muito correta. E aliás, no Diário da República está isso. Durante um período de tempo foram proibidos o exercício da medicina privada. O exercício da medicina privada. Apenas podiam ser privada, podiam ser privadas. As farmácias e os médicos odontologistas, porque nós não tínhamos, esses eram, podiam ser privados. Porque nós não tínhamos. O governo... E mesmo as farmácias privadas... Eram farmácias privadas. E mais faz sentido as farmácias serem privadas. Ou melhor... Nós tínhamos farmácias do Estado, dentro do próprio hospital. Exato. As farmácias dentro do próprio hospital, que serviam, era pública, que serviam, o doente internado e o doente que ia à consulta e depois ia à farmácia levantar os seus medicamentos. Hoje isso não acontece. Mas hoje nós temos algo que me parece, se calhar, mais grave, que é farmácias privadas, cujas pessoas que estão a vender os medicamentos não são farmacêuticas. Pois. Isso devia ser... Isso é muito grave. Não, é até ilegal. É ilegal, não é? Não pode. É encercer uma profissão que... Que não é supor... Para a qual não tem a capacidade. Exatamente. E depois as pessoas aparecem, ah, é malária, é malária, é malária, afinal anda a ser mal diagnosticado. Não. O que é um marimbondo com apenas uma asa? Um marimbondo com apenas... Uma asa. O que é que é um marimbondo com apenas uma asa? Eu... É um... É um militar sem liberdade condicional. Condicional. Ah... Não, não, não. Não é? Não, não é. Um marimbondo com uma asa é um marimbondo que não voa. Pois, está ali. Está ali. Está ali. É um handicap. É... Para fechar, duas questões rápidas. Uma é em relação a este mundo novo, em que... Até onde eu sei, o mundo é machista, mas hoje surge uma nova força. As mulheres, depois de perceberem que já podem voltar, querem fazer mais. E então, a minha questão é, neste novo mundo, em que o machismo é uma realidade, como é ser mulher em Angola? Daquilo que foi há muitos anos atrás, de todo o seu trajeto, hoje tem netas, eventualmente bisnetas, e vê o comportamento, e o comportamento da sociedade, como é que... Não, eu... Quer dizer, há muita coisa que poderá estar mal, mas algumas coisas foram feitas, não é? Podemos brincar um pouco, mas há coisas sérias também que acontecem aqui no nosso país. Claro. Uma delas é, de facto, a posição da mulher, há uns anos atrás, e por elas próprias, a conquista de mulheres... Atualmente. Por um lado, porque tiveram mais acesso à formação. E, portanto, nós vemos hoje mulheres absolutamente independentes, com o seu negócio, até negócio estruturado. Exatamente. Não estou a falar das king, etc. Mas mulheres com negócios estruturados, e, portanto, isso foi um avanço, coisa que não havia há uns anos atrás. Essa conquista, nós também temos, falamos muito do que está mal, mas esquecemos-nos que durante anos, nos inícios da nossa independência, centenas de quadros foram mandados para o exterior para estudar. E vieram de vários sítios. É verdade que uma boa parte foi mais para países socialistas do que para os países ocidentais, mas houve quem tivesse ido depois fazer a sua formação em países ocidentais. Eu tenho que ser honesta e verificar isso. Eu, por exemplo, formei-me aqui, não é? Mas todos nós, naquela altura, guardávamos uma cadeirinha para ir fazer lá fora, que é para termos... Equivalência. Mas não era equivalência, era para podermos ficar registadas na ordem dos médicos e nos sindicatos. Lá, ok. E voltávamos. Mas eu, por exemplo, eu beneficiei de uma bolsa, miserável, diga-se de passagem, naqueles tempos, era 289 mil libras por mês. E fui fazer em Inglaterra. Portanto, também não posso queixar que... A bolsa era terrível, mas não posso queixar. Não posso dizer. A bolsa era fraquita. Era uma coisinha assim. Me obrigava a trabalhar nos fins de semana, tinha que ir trabalhar para as pizzarias. Mas, enfim, até me deu bastante experiência doméstica. Exatamente, exatamente. Aposto consigo, aposto consigo que, ao contrário da maior parte dos meus amigos que foi estudar em Inglaterra, a senhora voltou a saber falar inglês. Aposto, aposto. Certeza, é. Pois é, porque na altura dos trabalhos de grupo não ia para Portugal. Ficava a estudar. Pois, ficava a estudar. Estudei, estudei, sim, sim. Então, a mulher hoje... A mulher hoje conquistou o seu lugar, um pouco... Por ela própria, por ela própria. É verdade que, se é onde quer chegar na parte da comédia, de que temos algumas mulheres em alguns lugares que poderiam não estar ali, mas estão... Mas, ao contrário, é mais no sentido de perceber se será mesmo que a ideia de inserir tantas mulheres no novo panorama político, será mesmo mérito ou instrumentalização dos homens? Porque eu sou sempre do lado das mulheres. Não, eu acho que me orgulho de algumas mulheres que estão em alguns lugares, alguns lugares que até, por norma, são sempre atribuídos a homens, como, por exemplo, o Ministério das Finanças. Finanças, exatamente. Eu acho que as mulheres se podem orgulhar do trabalho que essa Ministra está a fazer. Também não tenho, não é nada de especial, referir também, que eu acho que merece, o trabalho da Ministra da Saúde. É verdade que ela está numa área, eu posso falar que é uma área bastante complicada, porque a saúde não é só o tratamento do doente, a saúde é muito mais do que isso, a saúde é gestão, e nós não temos gestores de saúde. A saúde é investigação, e nós não temos a investigação. Mas dentro daquilo que lhe é dado poder fazer, o que está a fazer está correto, além de que é uma pessoa extraordinariamente correta, educada e com boa formação. Ela tem uma formação de base, como médica, porque estudou aqui conosco, muito bom, ela era aluna no UAMBO, portanto já com alguma dificuldade. E depois fez uma formação, uma especialização nos Estados Unidos, e portanto o trabalho que ela está a fazer é, para mim, dentro das possibilidades que ela tem e daquilo que lhe é dado, é aceitável. Só que não pode fazer tudo. Por exemplo, uma coisa é o que ela desenvolve, outra coisa é o sistema em que ela está envolvida. Envolvida, já. Porque eu, por exemplo, sou contra a ideia dos grandes hospitais. Ok. Eu sempre fui contra, talvez por defeito da minha formação, que eu sou saúde pública. Ok. Então, eu sou muito mais a favor de que haja os hospitais de referência, o hospital municipal, o hospital comunal, e sobretudo o centro de saúde. Só que nós aqui nos centros de saúde temos lá o enfermeirozito. Exato. Quando, uns dias depois, ou pouco tempo depois da independência, nós éramos obrigados a estar de manhã no hospital, e no período da tarde todos nós íamos para os centros de saúde. Todos nós com especialidade, com alta formação, estávamos nos centros de saúde. Portanto, os centros de saúde serviam de reta guarda para os hospitais. Exato. Os hospitais não eram o que são hoje grandes centros de saúde, porque toda a gente vai, não é? A primeira dorzinha, se vai para o hospital, se tem diarreia, vai para o hospital, se tem dor de cabeça, vai para o hospital. Quando o centro de saúde é que devia estar muito bem apetrechado, com todos os meios de diagnóstico, etc., para exatamente evitar e dar oportunidade a que os nossos especialistas atuassem como verdadeiros especialistas nas ações... Antes do problema chegar ao agrado no hospital. Isso ainda é um sonho, mas já estou como dizia há dias o Fernando Pacheco num livro que ele fez, esquece-me agora o nome, como na nossa terra, um livro que é, é todo a base da agricultura, porque ele é homem da agricultura. Exato. Mas há lá uma parte do livro onde ele diz, posso perder tudo, eu não aceito que me destruam os meus sonhos e muito menos não vou desistir de sonhar para que os outros sonhem comigo e concretizem os nossos sonhos. É assim um trocadilho de sonhos, mas que a juventude hoje já não justifica, a juventude hoje já não quer ter só aquilo que os pais tiveram, querem mais e merecem mais. E, portanto, têm os seus sonhos e esses sonhos têm que ser realizados. De alguma forma. De alguma forma, realizados por eles próprios, com o seu envolvimento e a sua força. Por isso é que eu acho que, aqui, no nosso país, é muito difícil realizar sonhos isoladamente. É por isso que a juventude se infiltra toda nos partidos, não é? Pois, porque se arranjas um sonho sozinho, depois começa a fazer alguma coisa, é, 60% é meu, é, fica calmo, o Coteco já falou, é. Não, não vou tanto, não. Não, não é tanto, não é 60%, é 51%, 52%. Não, um pouco mais baixo. Mas é complicado na mesma, e é muito injusto para nós, para nós jovens que queremos fazer país só. E para nós cuja geração... Vocês é que devem ser os frustrados. José Eduardo, quando falou nos 300 frustrados, deve ser a vossa geração. Porque vos venderam uma ideia de independência e 20, 40, 50 anos depois... Não nos venderam. Não, vocês é que fizeram? A mim ninguém me vendeu nada, eu fiz parte. Ok, vocês venderam, foram os vossos filhos. Eu tenho, eu tenho, não, a mim ninguém me vendeu nada. Eu não tenho vergonha de dizer que eu fiz parte. Posso fazer agora o mea culpa de não ter feito mais. Ok, ok. Ou de não ter tido a coragem de, em algumas oportunidades, mesmo aquilo que eu dizia que estava mal. Não ter batido mais. Porque insistir, insistir, até que alguém ouvisse e percebesse que está mesmo mal. Ok. Quer dizer, posso fazer mea culpa por isso. Mas a mim ninguém me vendeu nada. Eu entrei de plena consciência. Como eu costumo dizer que na escola foi a minha mãe que me pôs. Mas no partido... No partido fui eu que entrei com os meus pés e, portanto, tenho que assumir o que é bom e o que é mal. Também saiu pelos seus pés ou... Como é que... Portanto, eu sei que foi deputada? Não, pelos... Também era um exagero. Eu estive 20 anos. Eu estive 20 anos, não é? Também era demais. Quer dizer, eu fiquei 20 anos porquê? Porque nunca mais havia eleições. Oh, que... Nunca mais havia... É vítima, vítima da guerra. Pois, vítima do processo, quer dizer... E também não me envergonho desse período, sobretudo da primeira fase de ser deputada. De 92 a 92... Não, o início de 92, 93, 94, 95, até ir para o governo. Porque durante esse período, nós éramos verdadeiros deputados, porque tínhamos a possibilidade... Fiscalizar, não é? Fiscalizar o governo. Chamávamos o ministro. Naquela altura eram ministros, não eram auxiliares, eram ministros. E, portanto, podíamos chamá-lo e tínhamos uma... Eu até era do... A minha comissão era uma comissão para ouvir a população, que era o que eu gosto, não é? Então, para poder ouvir, tomávamos nota das queixas e chamávamos o senhor ministro. E dizíamos, oh, senhor ministro, passa-se isto, assim, 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 com isto. E hoje não existe isso? Não. Depois fomos proibidos de fazer deputações, porque saiu aquela lei em que os ministros já não são ministros, são auxiliares... Do presidente da República. São auxiliares do Poder Executivo. E o Poder Executivo não diz nada a ninguém? Não, não dizer diz, quer dizer, vamos lá, dizer diz, então o Poder Executivo faz o balanço no final do ano. Sim, não, 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 quando eu disse, não pode dizer nada, é porque é um órgão soberano. E sendo um órgão soberano, eu faço e desfaço e vocês não vão fiscalizar o que eu faço e desfaço. Porque se fizessem, eventualmente tinha-se aberto uma CPI por causa das autarquias, para perceber o que é que se passou, por exemplo. Não, também vamos ver. 500 mil casas. Não, essa das 500 mil casas... 500 mil empregos. Bom. É o que eu digo, é matemática. Exatamente. Provavelmente. Não fizeram meias contas. Provavelmente, não, não, provavelmente até se conseguiram os 500 mil empregos. Nós é que não sabemos onde estão, mas... Ah, estão escondidos, parecem os empregos fantasmas, oi, oi. Não, provavelmente, nós é que não sabemos onde estão, mas... É, não sabemos procurar. Temos um problema... Nós também temos essa comodidade de ficarmos sentados... À espera que os outros façam. À espera que os outros nos digam as coisas, não vamos pesquisar... E depois chateamos-nos quando os resultados dos outros não são aquilo que nós achamos que era. O que nós achamos que era, pois. Por exemplo, de 5 em 5 anos, perder 10% nas eleições. Não, mas isso, perder 10%. Uma pessoa pode perder 10% de um lado e ganhar 20% do outro, não é? É preciso ver bem essa perda, o que é que significou. No caso dessas eleições? No caso destas eleições, para mim, houve um ganho. Ok. Porque há uma, há maior equidade. Pou equilíbrio, ou seja, ganhou o país. Independentemente do partido, ganhou o país. Exatamente. Então já há mais equilíbrio. Eles continuam a passar tudo sozinhos, mas há mais equilíbrio. Não, não se passa tudo sozinho, porque para certas coisas é preciso dois terços. Ok. As contas. As contas, matemática. Se a malta não faz essas contas. Não fazem contas, é por isso que criticam. É uma vergonha. Esta gente vai, é a geração que vocês estão a deixar. Não, vocês estão, essa preocupação de se perder 10%. Mas ganhamos. Ganhamos, os angolanos. Porque o que conta é o país. Exatamente. Não é que cada partido, se eu for a olhar para o partido, é uma coisa, eu olho o país. Como o país ganhamos. Ganhamos, muito, muito, muito. Houve um maior equilíbrio. que é legítimo para nós, principalmente para nós, que até satélite estamos a deixar perder. Qual é o segredo? Qual é o segredo para estar tanto tempo numa relação? Como é que é neste país, neste mundo, hoje em dia, em que o telemóvel vai se distrair? Como é que é? Qual é o segredo? Meninas, estejam atentas. Não são 50, são já 56. 56. 56, porra. 56 anos. Opa, sinceramente. E eu percebo, eu percebo porquê que vocês não batem palmas, porque nem a vossa independência tem 50 anos. Não, 56. E porquê? Porque eu sou, cada um tem o seu pai e a sua mãe, não é? Eu tenho a minha mãe e o meu pai, o meu marido tem o pai dele e a mãe dele. Portanto, somos pessoas diferentes, cada um tem a sua identidade, gosta das suas coisas e o que é necessário é, na verdade, que cada um respeite, respeita a vontade ou a identidade de cada um. Ok. Por exemplo, o meu marido precisa do seu silêncio para escrever, para ler, etc. E eu, quando ele está, ninguém bate portas, não se faz barulho, ele fica aí a refletir. Ele sabe que eu gosto de outras coisas. Exato. Eu gosto de estudar, eu gosto de sair, eu gosto de viajar, eu gosto de ter amigas, eu gosto de sair, de visitar as minhas amigas, etc. E ele respeita isso. Ok. Assim como respeita, em certos momentos, eu ter que fazer certas coisas em casa, que ele pode me pedir, por exemplo, ah, tal, Zéza, faz-me isto agora. Eu digo, não, agora não. Agora não dá. Agora não dá. Eu agora ainda vou ver a minha novela, ou vou ver um filme, ou vou ver a dizer quanto. E ele respeita isso. Ah, mas diz que o quê? Vamos embora, na casa da mãe! A que horas é que... Isso por um lado. Respeito. Por outro lado, um respeito mútuo. Por outro lado, não tenho vergonha de dizer publicamente que talvez tivesse sido sorte minha ter casado com esse escritor. Porque, de facto, é uma pessoa extraordinariamente educada. Agora é que está a perder a visão, mas naqueles tempos em que abre a porta... O cavalheiro, não é? O cavalheiro, que te chama querida todos os dias, que te diz amo-te... Nigas! Diz que... Como é? Se conta que estamos a passar! Põe, estão a ouvir. Que diz amo-te, minha querida, que vem aos abraços, que até fez um poema especial. Os livros de poesia deles ou de crónicas, o romance, ele dedica sempre a Zéza, a companheira sempre, mas tem um poema especial que é para a Zéza, que se chama Os Beijos de Mulata Não Têm Perfume. Apenas uma concêntrica. Olha, então pronto. Já percebemos que o segredo vai se manter. Por quê? Porque o segredo é a educação. E nós não temos. Hoje em dia está difícil. Está difícil. Escrever, só escrever já, porque o beijo de mulata é... Mulata é com M ou com N? Mais ou mais? Ok, pronto. Então, doutora, muito obrigado. Eu não sei se temos perguntas do público. Tem medo, não é uma pergunta? Não, eu... Maravilha. Eu é que agradeço, porque, via de regra, eu faço, estou em entrevistas, etc. De caráter ou matriz mais séria, não é? Exatamente, exatamente. Mais séria. Portanto, estar aqui hoje é também uma experiência para mim. Talvez um certo nervosismo por não saber como me comportar perante uma plateia que é capaz de não perceber o jogo da brincadeira. Não, isso é tão habituado. Mas que é uma brincadeira que, assim... Estes são bolanos, tão habituados a serem brincados. De caráteres, eu pus questões sérias. Questões sérias, questões em que acredito. Questões em relação às quais não me escondo. Não me escondo. E eu tenho só que realçar o facto de que eu sinto que estou perante uma nacionalista. Há um histórico que comprova o que eu acabei de dizer. E há a própria entrevista em si que dá assim um carimbo. Muito obrigado, principalmente, por tudo o que já fez pelo país. Não só por estar aqui conosco, mas por tudo o que já deu ao país, inclusivamente o facto de que a ANASO ainda não é de utilidade pública, mas já é de utilidade pública. Isto para dizer que não interessa o que os outros dizem, interessa aquilo que nós fazemos. Mais uma vez, muito obrigado. Eu é que agradeço. E agradeço a vossa presença. Cheguem... Cheguem bem. Eu quero fazer uma pergunta. Não temos perguntas? Não? Está-se bem? Temos, 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 temos ali uma questão. Tem sempre um aluno. Tem sempre um aluno. Boa-se, por favor. Jarson Teixeira. Gostaria de saber o que é a ANASO e qual é o seu âmbito social. Pois, não estava aqui no princípio. Então, a ANASO é uma organização, network, uma organização não-governamental de serviços de SIDA. E congrega todas as organizações que trabalham para a SIDA. De forma a que não se repitam os trabalhos. Quer dizer, não seja uma a fazer educação, outra a fazer, a controlar as doentes que vão receber os medicamentos, outra a saber que não há medicamentos e tem que ser ponto focal com o Ministério a dizer, olha, o Instituto, o Hospital está sem medicamentos. De facto, o Ministério diz que temos X casos, mas olha que é capaz de não ser isso, o número é muito maior, porque aqui no meu bairro, afinal de contas, morreram mais 4 ou 5, não votavam na estatística do Ministério. Enfim, é uma organização não-governamental de luta contra a SIDA, que congrega todas as organizações que trabalham na luta contra a SIDA. É uma rede. E atualmente é presidente honorária. Pois, fui presidente durante 20 anos, agora sou honorária. Eu tenho a mania dos 20 anos, já vi 20 anos na Assembleia, 20 anos. É isso, é isso. Talvez não esteja habituado ao termo presidente honorária, é o que fizeram os Eduardo, presidente, e mérito. Mas, graças a Deus, a nossa não vai para a Espanha. Senhoras e senhores, muito obrigado pela vossa presença. Senhoras e senhores, muito obrigado pela vossa presença.